Bom dia, hoje é sexta-feira, pois é rapaziada, pode dançar, vibrar, pular, cantar, sexta-feira chegou! Ei, coisa boa! Vamos lá rapaziada, sexta-feira, sabadão tá aí pra você aproveitar, aproveita mesmo, sempre pensando no bem, hein? Não deixe essa palavra ficar fora da sua vida, bem é tudo na vida, tá bom? Bom, gente, estamos terminando o mês de junho, ó, junho, tchau, tchau, já foi embora junho, 11 horas, estamos começando bem na hora Um detalhezinho, passou a metade do ano, acabou, não é? Acabou meninos, Dedé, Dodô, Dudu, Dadá, toda a minha turma aqui, o Didi Olha, passou gente, meio ano nós já cumprimos do ano de 2017, 2017 O que acontece no Brasil hoje, tem protestos aí em 21 estados, Rio de Janeiro tá em estado de alerta, que coisa, não? Ô, meu Deus do céu, tomara que a gente consiga botar paz nesse Brasil, paz, gente, vamos lá, com calma, devagar, Leão, sossega, Leão, não é mesmo? Bom, pra você que está preparando o final de semana, tenho certeza que você tá, a senhora também tá preparando aí algo pro final de semana Não é isso? Tô percebendo, porque tô ouvindo aí, panela de pressão tá lá, ó, só trabalhando, só trabalhando Tenho certeza que a senhora tá fazendo algo gostoso aí, que vai sobrar também pro final de semana Que você vai fazer mais um pouquinho mais, ó, hum, que gostoso, não deixa cair a tampa na panela, por favor Ah, caiu a tampa na panela, que coisa, vai lá, vai lá, vai lá, eu espero, vai lá, pega a tampa, eu espero aqui um pouquinho pra gente começar o programa Pronto, agora vamos começar, o programa de hoje está especial Nós vamos fechar esse mês de junho com chave de ouro, e melhor, ajudando a Ritinha Prats Hoje eu recebo a presidente da Ritinha Prats, minha querida Maria Aparecida Nascimento Xavier, mais conhecida como Cidinha Ela vai passar o programa aqui com a gente ao vivo, vai falar um pouquinho do trabalho realizado lá E ver junto comigo e com você histórias de família que agradecem demais por ter esta instituição Como falamos durante todo o mês de junho, a Ritinha Prats precisa manter a alimentação especial de 15 pacientes Você quer fazer a sua doação? Entre em contato na Central de Doações de Ritinha Prats pelo telefone 18-3117-3627 Ou pelo site ritinhaprates.org.br Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar depois desta atitude tão linda e nobre Então participe também do nosso programa, telefone 18-363-36001 Ou pelo nosso WhatsApp, você vai lá mandando um recadinho para a gente 18-997-30-7493 Você que está aí no trabalho, mas não quer perder o Bem na Hora Acesse sbtinterior.com.br E aí você vai ficar ligadinho aqui no nosso programa Legal? E agora? Abraços! Beijos! Isso, isso! Alô, Edneide de Mirandópolis Ela diz que adoro o Bem na Hora E eu também adoro Um beijo para você, Edneide O Israel é do bairro Atlântico de Arassatuba Está querendo fazer uma média com a patroa Falando para mim, ah, você manda um beijão apaixonado para Franciara Nossa, Franciara, você está com tudo, hein? Final de semana chegando Declaração dessa? Meu Deus do céu, você está com tudo, minha querida A Gabriela de Parapuã pediu beijos, disse que ama o programa, assiste todos os dias Obrigado, Gabi O Fábio é de Biriui, está pedindo um abraço, abraço Fábio Vinícius de Mirassol, ele diz que adora todos os programas A Carol é de Ilha Solteira, terra da nossa Band FM Está sempre ligadinha no Bem na Hora O Marcão é de Buritama, está mandando beijos para os filhos, para a Júlia, para o Guilherme E se você também quer mandar os seus beijos e abraços Venha para cá com o programa Esse espaço nós abrimos sempre para você O Bem na Hora, na verdade, é nosso Nós é que fazemos o Bem na Hora Mande a sua mensagem para 18997307493 E venha comigo fazer o nosso programa Bom, e agora sim, vamos lá Como falamos do início do programa, estamos recebendo hoje A presidente da Ritinha Prats, Maria Aparecida Nascimento Xavier A Cidinha, a Cidinha veio aqui hoje em nosso programa Para falar desse trabalho tão lindo que é realizado nessa instituição Que eu tive a honra de ir algumas vezes E posso afirmar que o trabalho que é feito lá é muito sério A Ritinha Prats vem realizando esse trabalho já há muito tempo Cidinha, que bom ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Carlos Bom dia, querida Nós começamos todo esse trabalho no dia 1º de junho, né? Isso Começamos esse trabalho da Ritinha Prats E eu queria falar para você agora o seguinte Como é que foi esse um mês com a participação do programa Bem na Hora? Isso ajudou a instituição? Sim, foi um mês abençoado É? Graças a Deus, foi ótimo Foi assim, bem positivo o retorno lá das doações As pessoas nos ligando, sabe? Aumentando o valor médio da sua doação Às vezes a pessoa doava um valor, ela acabou aumentando um pouquinho esse valor Ah, ela ligava para aumentar? Isso Olha, estou doando o X, eu quero aumentar um pouquinho mais É, exato A hora que as meninas ligam também Elas colaboram, falam que viram o programa Que bom Pecuaristas também, sabe? Fez doações lá para nós As empresas Empresas Empresas, concessionárias também Então assim, foi um sucesso Está sendo um sucesso, né? Que bom Que a campanha sempre continua Continua sempre Está sendo muito bom mesmo para todo o hospital Olha, querido Eu fico muito feliz por isso, mas muito feliz mesmo Deixa eu te perguntar outra coisa aqui Esse trabalho que vocês fazem Nós estamos com 60 pessoas hoje, no Ritinha? Isso O hospital No hospital, 60 pessoas É, no hospital nós temos 60 Todos são internos, né? Atendemos pacientes com problemas neurológicos Com todos os tipos de deficiências Sim E temos também o centro especializado em reabilitação Que é o SER Agora, o SER Que eu tenho certeza Eu tive até a alegria de estar com você em Brasília Fomos juntos na Brasília Exato Para buscar esse recurso Para buscar esse recurso Que hoje é por volta de 2 milhões e 200 mil 2 milhões e 400 2 milhões e 400 mil ano Isso Então, 200 mil reais mês Pelo SER Agora, você aí de casa deve estar perguntando Mas o que é que o SER faz? Cidinha vai explicar Você quer ver quantas pessoas são atendidas? Conta para as pessoas Exato O SER, a gente atende em 3 modalidades Tanto física, visual e auditiva Sim Então, todas as pessoas que têm esse tipo de problema Eles são atendidos a nível de ambulatório Eles vão até o hospital Eles são encaminhados Ou pela Secretaria de Saúde Ou Unidade Básica de Saúde Sim Ou Santa Casa E a gente atende cerca de 500 São 500 usuários de Arassatuba e região 500 usuários de Arassatuba e das 40 cidades da região 40 cidades da região Um atendimento maravilhoso Atendemos também Fazemos a entrega das cadeiras de rodas Esse ano, só para ter uma noção Nós já entregamos mais de 60 cadeiras de rodas Através do SER Inclusive algumas também motorizadas Que custa por volta de 5 mil reais cada um E a gente faz a entrega sem nenhum custo A gente tem conseguido tudo isso Graças ao SER que está lá trabalhando há quase 3 anos E eu já até aproveito, né Carlos Que realmente nós estivemos em Brasília Junto com aquela luta Você nos acompanhou E a gente conseguiu esse novo projeto Que é uma bênção Que bom Valeu a pena estar mancando aquele dia na perna Exato Exato Vamos ver no Brasília lá A gente com uma dor no joelho Com uma dor no joelho Mas valeu a pena Valeu a pena Então um abraço Pode ser atendido lá no SER Se você precisar Exatamente Exatamente O nosso querido Zé Carlos Teixeira Que também estava nos acompanhando Que bom gente saber que esse projeto Olha eu fico feliz São 500 pessoas ao redor de Arastatuba Que estão sendo atendidos Olha isso é Olha Me arrepia toda aqui Porque eu fico tão feliz Coisas boas A gente Né Exato São coisas que faz o bem do dia a dia da gente Bom Eu quero te convidar agora Fica sentadinho aí O Valdemir está aqui também Valdemir Fica prestando atenção Que eu vou dar uma pausa nesse bate-papo Com a presidente da Itinha Prats Para convidá-la E convidar você também aí de casa Para assistir uma reportagem linda linda Que a nossa repórter Viviane Santos fez Sobre as famílias Nós estamos fazendo sobre as famílias Que utilizam o serviço do Itinha Prats E vamos além O quanto uma instituição É assim Um ambiente familiar Para aqueles que são deixados Por seus familiares lá Roda Família No dicionário É possível encontrar definições Como conjunto formado Por duas pessoas Ligadas pelo casamento E pelos eventuais descendentes Mas aqui no Itinha Prats Esse significado Ganha proporção ainda maior Que une sentimentos Como amor Dedicação E carinho A associação de amparo ao excepcional Existe há 40 anos E atende 60 pacientes internos Com problemas neurológicos A maioria deles com histórias semelhantes E o convívio familiar Acaba fazendo parte desse tratamento A Darcy é irmã do Jair Que é paciente aqui no Itinha Prats Há mais ou menos 11 anos Como que o seu Jair chegou até aqui? O Jair chegou aqui Porque O meu pai faleceu já há muitos anos E quem cuidava dele era a minha mãe E a minha mãe faleceu com 90 anos e 7 meses Cuidando dele Mas ele era assim Muito agressivo A gente não Não sabia como Como tratá-lo mesmo em casa Assim sabe Ele era muito agressivo Ele dava muito trabalho mesmo E coincidiu graças a Deus Assim que minha mãe faleceu Meus irmãos já começaram a procurar um lugar Mas que fosse um lugar Muito bom para ele E ele estava com uma pneumonia muito séria E ele foi chamado para vir Para fazer uma avaliação E chegando aqui Como ele já estava com a pneumonia Então já tinha uma vaga Então ele ficou E foi uma bênção para ele Nem precisa dizer que Jair é o xodó da Darcy Deixá-lo aqui no hospital Aos cuidados dos profissionais Foi um gesto de amor Se fosse possível Ele ficaria comigo Porque eu o amo demais Então é como eu falo assim Para ele é muito bom mesmo Talvez assim com o recurso que tem aqui Que a gente não teria na nossa casa Não sei o que teria acontecido com ele já Porque aqui Meu Deus A gente vem aqui Eu fico o dia todo Eu vejo a maravilha Que é isso aqui E lá em Birigui Eu comento muito Não parece que você está num hospital Parece que você está num hotel Porque realmente Isso aqui parece um hotel Esse hospital Maravilhoso Já a Elisângela, gente Ela é mãe do Cristiano Que está aqui há sete anos E que foi diagnosticado com paralisia cerebral E esse diagnóstico veio muito cedo Veio Um dia depois que ele nasceu Ele teve duas paradas cardiorrespiratórias Então faltou oxigênio no cérebro E foi diagnosticado com paralisia cerebral E como que foi quando você descobriu isso? Como que foi lidar com isso? Era teu primeiro filho ou não? Foi bem difícil Não, foi meu segundo filho Foi bem difícil Porque eu não tinha muito entendimento Era muito leiga no assunto E não sabia o que me esperava pra frente ali Mas o amor ele é maior E a gente agarra e segue em frente E você se emociona assim pra falar por quê? Porque o Cris foi uma lição de vida pra mim E aí você não só trouxe ele pra cá Mas também conseguiu um emprego aqui Pra ficar pertinho dele Conta essa história O Nil útil é o agradável Eu vim pra cá com ele E ficava o dia inteiro E um pouquinho a parte emocional Um pouco abalada Foi aí que eles tiveram a ideia Sugeriu de fazer uma experiência Eu trabalhando E foi aí que eu fui melhorando Minha autoestima Foi melhorando mais A parte emocional Descobri o conforto que meu filho tinha aqui Que ele não tinha na minha casa Eu tava sendo egoísta De não proporcionar isso pra ele Porque aqui ele tem todo o conforto Todo o atendimento que ele necessita Então foi pra melhora dele O cuidado da equipe de profissionais Deixa a Elisângela tranquila Com a certeza de que ele está recebendo O melhor atendimento Aqui uma equipe multidisciplinar Selecionada Então pra mim Isso foi um presente de Deus Na minha vida Meu filho está aqui Sendo cuidado pelo hospital E você me falou que Houve uma dificuldade muito grande No começo Pra lidar com tudo isso O que você diria hoje Pra as famílias Que hoje estão passando Por momentos difíceis como esse Eu diria sim Que É só ter garra E não desistir Correr atrás dos recursos Que existem Pra melhoria do paciente Então é Não desistir jamais Sempre Ter todo o cuidado e atenção Olha que matéria linda Gente Cada depoimento emocionante Tanto da Darcy Como da Elisângela Cidinha E você minha querida Quando vê esses depoimentos Como é que você sente? Como é que o seu coração fica Quando você vê esses depoimentos Falando Itinha Prades? Ah eu sinto assim É muito feliz Com certeza Porque assim Estou lá quase 25 anos Na presidência do hospital E a gente passou assim Por momentos Muitos desafiadores Muito difíceis Coisas que as pessoas falavam assim Ah é isso aí Vocês não vão conseguir Isso é muito difícil Então quando a gente vê Esse depoimento A gente só Fica muito emocionado Feliz E com vontade de Buscar mais ainda Essas pessoas são da família Tanto a Darcy Como a Elisângela São da família Sim A Elisângela Acompanhei desde o primeiro dia Quando eu fui visitá-la Falar para ela Para trazer o Cris Para o hospital Que a gente estava vendo A necessidade De um tratamento especializado Para ele E a gente veio acompanhando Depois fizemos um trabalho Com ela Então a gente fica muito feliz Hoje ela está lá Tem outros filhinhos também O Cris tem outros irmãozinhos Que ela teve também Então é assim Uma grande satisfação E de lembrar Que hoje a gente também É referência Referência em hidrocefalia Que é um problema grave Que está aí No nosso país E a gente está atendendo Fazendo um trabalho maravilhoso Então é muito satisfatório Que bom Muito emocionante É muito emocionante Bom gente Antes de continuar Nesse programa especial É hora de falar É hora de falar Do Mufato Atenção gente Chegou o ofertaço Você sabe o que é o ofertaço? Um único dia Para você aproveitar O preço baixo do Mufato Ainda mais baixo E fazer muita economia São grandes marcas Milhares de produtos E muito preço baixo Em todos os departamentos Gente O assunto é sério Uma onda de ofertas Está tomando conta do Mufato Vamos correndo para lá Ninguém pode ficar de fora dessa O ofertaço É o dia perfeito Para você que vive Procurando mais economia Na hora de fazer as suas compras Você que gosta de comprar Tudo com muita qualidade Sem pesar no bolso Vá para o Mufato Pode avisar para todo mundo A notícia quente Gente Plantão Mufato E fora Chegou o ofertaço Um único dia Para aproveitar o preço baixo Ainda mais baixo E fazer muita economia Você não pode perder Essa onda de preço baixo Leite longa vida Um litro Um e noventa e oito Coxa sobre coxa Três e oitenta e oito quilo Costela bovina Nove e cinquenta e oito quilo Coxa mole Quinze e quarenta e oito quilo Arroz camil Cinco quilos Dez e noventa e oito Papel cotton leve Dezesseis Pague quinze Doze e noventa e oito Ofertaço Mufato Imperdível Chegou o ofertaço O único dia Para você aproveitar O preço baixo do Mufato Ainda mais baixo E fazer muita economia Mufato Faz bem feito Nós vamos para um rápido intervalo E aí a gente volta Viu E você vai fazendo aí A sua doação Para a gente Aprates Aproveita o intervalo Ok Até já Voltamos com Bem na Hora Onze e vinte e um Quase onze e vinte e dois Voltamos com Bem na Hora Nesta sexta-feira Chegando o final de semana E estamos aqui Falando do Ritinha Prates Uma instituição Que atende hoje Sessenta pacientes Com diversos problemas Neológicos Hoje estamos contando Histórias de famílias Com pacientes Na Ritinha Prates Para mostrar para você Aí de casa O quanto é importante Que esta instituição Continue realizando O seu trabalho Mas para isso Eles precisam Da sua ajuda Tá bom? Então vamos para mais Histórias emocionantes Roda! A família é com certeza Uma peça muito importante No tratamento Dos pacientes A Daniele Que é a administradora Aqui do hospital Vai falar um pouquinho Melhor sobre esse assunto Com a gente Dani Sempre foi assim? Sempre foi importante A família? Sim Na verdade A instituição Começou Com o trabalho De duas famílias Então esse sempre foi Um valor aqui Do Ritinha Prates E hoje nós tentamos Sempre trabalhar Nesse sentido De trazer as famílias Pois nós entendemos Que o afeto O vinco familiar É um diferencial Para os nossos usuários Nem todos os pacientes Que recebem visitas Por isso Os funcionários Também se tornam Parte da família Infelizmente Nós temos casos De abandono 100% de abandono De uma situação Onde a família Não mais Faz nenhum tipo De contato Não mantém Nenhum tipo De vínculo Então como Os nossos usuários Moram conosco Nós passamos A ter esse carinho Passamos a desenvolver Esse vínculo Que é muito importante Para eles E não importa O grau de parentesco O carinho Se estende Por todos os lados A Andréia É tia do Pedro Que é paciente Aqui Há mais ou menos Três meses E ela Junto com o filho O Pietro Estão sempre aqui Visitando O Pedro Me fala um pouquinho Desse amor Desse carinho Que você sente Pelo Pedro É o Pedro Na verdade Era para ter sido Filho meu Porque Desde que nasceu Eu sempre estou pertinho Sempre com esse amor Com esse carinho Com esse tratamento E devido ao que aconteceu É uma dificuldade Muito grande Para as famílias Estarem cuidando Em casa Tanto Na parte De banho De alimentação E de Adquirir Também Tudo que eles precisam É uma dificuldade Muito grande Porque A gente não recebe O que o paciente Teria direito Por ler E se a definição De família Pudesse ser resumida Em uma palavra Amor É a que se encaixaria Melhor As imagens do nosso querido Paulo Oliveira Viviane fez a matéria Fechou a matéria Bonita E é verdade Se não existisse Se não existisse Essa palavra Amor Não existiria Todo esse carinho Né Cida Com certeza Não existiria As pessoas Que trabalham Com você São pessoas Diferenciadas Pessoas de bons Bons fluidos Que dá esse carinho Às outras Por isso Que vocês fazem Esse trabalho lindo Lá Exato Que bom Me conta uma coisa Eu vejo se dá tempo ainda Eu queria que você explicasse Sobre o cupom fiscal Tem um cupom fiscal Para a Ritinha Como é que funciona Como é que é isso Exato Então existe Várias formas de doação E uma delas É o cupom fiscal Hoje nós temos Urnas distribuídas Em toda Aracatuba Guararapes Periguim Na região também Onde a gente recebe O cupom fiscal Das compras A gente passa recolhendo E digita no Ritinha O CNPJ Onde reverte O valor do ICMS Para o hospital A partir do dia Primeiro de setembro Não será mais assim Então todas as urnas Serão retiradas E a gente assim Pede para todas as pessoas Para toda a comunidade Continuar a doação Através De um aplicativo No celular Então será baixado Um aplicativo No celular A gente vai estar instruindo As propagandas Os vídeos Já começamos a elaborar E me parece que os prêmios São altos Exatamente Então cada compra Você pode fazer a doação Tanto para o Ritinha Outra entidade Que você simpatizar E cada cupom Você concorre a prêmio E são prêmios milionários Sim Então varia de 50 mil A 1 milhão E tem um total Tem 60 milhões É isso? 60 milhões 60 milhões em prêmio 80 com o que distribui Para as entidades Então é muito dinheiro Então você faz a doação E automaticamente Também concorre aos prêmios Que bom gente Então faça a sua doação Olha Nós estamos aqui pedindo Para que você continue Porque nós estamos terminando A campanha hoje Do mês de junho Mas você pode continuar Ajudando a Ritinha Estando sempre ao lado da Ritinha O Cida Eu quero agradecer demais A sua presença aqui Muito obrigado Parabéns por esse trabalho Maravilhoso que você faz Que coisa boa Leve uma pra Vem pra cá Cida Levanta Vem pra cá Vem pra cá Quero terminar o programa Com a Cida aqui Do meu lado Querida Que bom Essa mulher aqui É maravilhosa Faz o bem As pessoas A todo momento Ela tem Esse carinho Com todos Quantos funcionários Você tem no Ritinha hoje? Por volta de 200 funcionários 200 funcionários Menina Exato Minha nossa senhora 200 funcionários Médicos Que trabalham Médicos Enfermeiras Psicólogos Assistente social Todo mundo Farmacêutico Dentista Equipe de apoio Administrativo É uma empresa Bem grande hoje Nossa gente Eu fico tão feliz Porque eu vejo E conheço esse trabalho Então eu quero Agradecer Ronan Aplausos aí Ronan Aplausos Vamos aplaudir Quero aplaudir Você Não importa o que você doou Mas você que participou Eu não quero saber Se você deu Um, dois, três, quatro, cinco reais Não importa Somente Essa disposição Que você Da sua casa Nesse mês todo Que nós falamos Do Ritinha Prates Você atendeu bem Aqueles que foram Até a tua casa Você que Na hora H Estava ali Para contribuir O que aumentou A contribuição Que você tinha Como a Cidinha Diz pra gente As empresas Que participaram também Junto com a gente Nesse mês de junho Para essas ajudas Especiais A Ritinha Prates A todos vocês Muito obrigado Quero agradecer muito Muito obrigado Pode agradecer também Cidinha Que Deus abençoe a todos E fica aqui o convite Para que todos possam lá Conhecer A visita acontece Todos os dias De manhã Das nove às dez E a tarde Das quinze às dezesseis As portas estão abertas De sábado a domingo De segunda a domingo Todos os dias Vai lá gente Vai lá Vai lá Para você fazer uma visita Você vai ser recebido Muito bem Eu tenho um pensamento Do dia hoje Que eu quero terminar Aqui com você Pensamento do dia Tem muito a ver Com o nosso programa Tenha coragem Para se doar No mundo Em que Só pensa em receber Porque às vezes As pessoas Duas Cidinha Pensa só em receber Quero receber Mas entenda uma coisa Quando você está Doando Você já está recebendo É assim? Exatamente Que bom Então estamos terminando O nosso programa Onze horas Quase onze e meia O Marcelo já está lá Preparado Hernandes Olha o horário aí Não tenho mais tempo Para nada Continue doando Para a Ritinha Prates E para essas quinze pessoas Que precisam Os outros que estão lá E mais quinhentos Que são atendidos Em toda a nossa região Em quarenta municípios Abraço gente Tudo de bom Bom dia Boa Bom final de semana A todos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado.